A gente já te conta que começou a valer hoje a restrição para tráfego de caminhões na SC401, na capital. Carina Copa, essa medida busca amenizar o trânsito intenso na rodovia, né? Que dá acesso, sobretudo, às praias do norte da ilha. Como é que vai funcionar? Bom dia. Oi, Lucas. Bom dia pra você, pra Marta, pra todos que nos acompanham. É uma tentativa aí, né? De desafogar um pouco esse trânsito tão intenso da SC401. Pois a gente sabe que a SC401 é hoje a rodovia estadual mais movimentada do estado. Só pra vocês terem uma ideia, falando aí do fluxo de veículos, ali entre o trevo de acesso a Jurerê e o trevo de acesso ao bairro Santo Antônio de Lisboa, todos os dias passam, em média, cerca de 60 mil veículos por esse pequeno trecho. Agora, durante essa época de final de ano, durante principalmente esse tempo agora do ano novo, chegou a passar quase 80 mil veículos todos os dias ali naquele trecho, numa contabilidade feita pela Polícia Militar Rodoviária. Então, é um trânsito muito intenso de veículos e, por isso, se vêm buscando aí medidas, não é de hoje, pra tentar desafogar esse trânsito. E uma dessas medidas começa a valer a partir de hoje, sexta-feira. Então, a partir de hoje, está restrito aí a circulação de veículos grandes, com 23 toneladas, principalmente caminhões, né? Inclusive, ao longo da rodovia, foram instaladas placas, como esta aqui, que começa a ser instalada aqui, próximo ao cemitério do Itacurubi, e se estende, então, ao longo da rodovia, informando o horário de circulação desses veículos. Então, veículos com mais de 23 toneladas ficam proibidos de circular das 7 horas da manhã até as 11 horas da manhã, e depois, novamente, no período que se estende da tarde até a noite, das 4 horas da tarde até as 20 horas, são 8 horas da noite. E isso, então, nesse sentido, do centro até as praias. O objetivo é, claro, tentar aí diminuir, então, esse trânsito intenso de veículos mais pesados, pra tentar dar uma aliviada no trânsito. E essa medida vale durante toda a temporada de verão, mas, exceto, pros ônibus, né? A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade tomou aí essa decisão, mas excluiu os ônibus dessa decisão, porque, claro, a gente tem muitos turistas chegando, muitas excursões, muita gente que vende ônibus, então, a ideia é que essa medida valha somente para os transportes maiores, como os caminhões. Então, essa é uma tentativa aí que foi anunciada pelo governo do Estado, e que faz parte aí de uma série de medidas que o governo vem tentando buscar pra tentar aliviar esse trânsito muito intenso, né? Inclusive, nas últimas semanas, a gente falou muito sobre a SC-401, porque, infelizmente, a gente teve quase todas as semanas algum registro de acidente ou de incidente, e a gente sabe que, quando acontece qualquer coisinha aqui na SC-401, vira um verdadeiro caos, tranca tudo, para tudo, por isso se vem buscando aí alguma medida pra dar uma aliviada nesse trânsito, principalmente durante a temporada de verão, quando fica ainda mais intenso. Inclusive, agora em janeiro, deve acontecer aí uma reunião, no final do mês de janeiro, onde será apresentado um projeto pra se tentar fazer uma pista exclusiva, saindo ali do antigo pedágio até o acesso ao trevo de Jurerê, pra ver se pode ser implantado na prática essa pista exclusiva, pra tentar aliviar também esse trânsito, e isso, quem sabe, pras próximas temporadas de verão. Mas, hoje, o que acontece, então, a partir de hoje, é essa restrição dos caminhões acima de 23 toneladas, nesse horário específico, de manhã e também à tarde, né, de manhã, daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da manhã, ó, já começou a valer, então tá valendo já, a partir de agora, para os caminhões, que vai até às 11 horas da manhã, e à tarde de novo. Os caminhões não poderão circular, então, a partir das 4 horas da tarde até às 8 horas da noite. E aí, claro, polícia deve estar fiscalizando, né, ao longo da rodovia, pra ver se essa medida tomada pelo governo do estado vai ser cumprido por aqui. Volto com vocês aí no estúdio.